Nesse Dia da Mulher, vamos conhecer a história de uma policial que inspira em casa, no trabalho e nos tatames. Ela é fera também, veja aí. Dividir funções e fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo é o típico dia a dia da mulher brasileira. E para Veridiane, não é diferente. Sua rotina é dividida em quatro papéis que a fazem ser a mulher forte, brilhante e independente que é. Durante os sete dias da semana, 24 horas, ela é mãe, esposa, atleta e também policial militar. Veridiane começou com essa rotina puxada já faz alguns anos. Ela estudava artes na Universidade Federal do Paraná e também era professora de balé. Mas em um belo dia, o destino mudou totalmente a rota da sua vida. Um dia eu vi uma moto passando, vi anunciando o concurso, pensei a respeito e fui na minha casa verificar a situação, como que era o concurso e tal. E bateu um desejo no coração de ingressar na polícia. Meu marido ficou bem surpreso na hora, até que cheguei em casa e falei, vou fazer o concurso da polícia. Ele falou, não, você tirou isso agora? Falei, não sei, mas tenho certeza que eu vou passar. E realmente era pra ser. Bastou um mês de estudo e muita dedicação para ela ser aprovada. E tudo isso conciliando com o emprego na área da dança. Fiz o concurso, fiquei aprovada em todas as etapas, né? Um período longo de concurso, né? Tem a parte teórica, a parte física, psicológica, né? E daí eu aprovada e eu falei, pô, você é professora de balé, né? Hum, eu preciso me dedicar a algo que venha favorecendo a polícia, né? Daí eu procurei uma academia, né? Adentrei na academia OCSJJ, daí comecei a treinar lá com eles. E comecei a me dedicar. E gostei muito da arte. Durante esse período, eu tava aguardando ser chamada na polícia, né? Que foi no começo de 2014, de janeiro. E até aí, eu só fui chamada em 2016. Daí, durante todo esse período, eu larguei meu serviço, terminei a minha faculdade, porém, me dediquei totalmente a treinar jiu-jitsu, a competir, comecei a participar de campeonatos. E que eu fiquei até hoje, né? Hoje em dia, ela atua na Rádio Patrulha Alto e fala que, apesar de exercer uma profissão predominantemente masculina, se sente muito confiante e confortável realizando o seu trabalho. E motiva para que outras mulheres possam também seguir esse sonho, assim como ela. Elas têm o desejo, né? Que elas se empenhem realmente em estudar, né? Porque hoje em dia, a concorrência tá bem alta, né? As pessoas estão procurando os concursos, né? Então, tem que estudar, né? Não tem como, né? Sem estudar, preparar o físico, né? E se puder procurar uma luta, eu acho que é interessante, né? Porque tem momentos que talvez você vai precisar, né? Principalmente se for num atendimento de ocorrências, né? Depois de ingressar em 2016 na Polícia Militar do Paraná, dois anos depois, ela decidiu realizar outro sonho em sua vida, o de ser mãe. Eu tô casada por 10 anos, né? Então, quando eu tive minha filha, eu tava casada por 7 anos já. Então, assim, era algo que naturalmente ia acontecer. Não, o que eu vou ter se não eu vou ser mãe? Mas um dia eu iria ser mãe, né? E depois que eu treino no concurso e tudo, eu já tava, né? Mas quando eu fui lidada, eu falei assim, não vou, vou ter uma criança, né? E enquanto tá nova ainda, né? Daí eu decidi ser. Hoje a pequena Ana Bela tem 4 anos e já vê na mãe o seu grande exemplo do que é ser mulher. Agora já em julho eu vou colocar ela pra treinar jiu-jitsu, né? Que ela não entrou ainda, com 4 anos e meio já pode entrar, pra 5 anos, né? Eu vou colocar ela e ela gosta, ela curte, assim, ela fala, ah, minha mamãe é policial. Esse tempo atrás eu levei ela pra escola de fardo também, ela falou assim, eu sou polícia igual a minha mãe. Então, assim, é bem gostoso, né? Todas as três partes, tanto trabalhar na polícia, quanto treinar jiu-jitsu, quanto ser mãe, pra mim, tudo eu faço com gosto. E com tantas funções importantes envolvendo a vida pessoal e profissional, o jeito foi aprender a lidar com os desafios. É, consegui conciliar tudo e fazer tudo bem, né? Porque fazer meia boca não dá, né? Então, assim, eu tento treinar, eu treino bastante, né? Tento treinar pelo menos uns 7 treinos por semana e conseguir colocar isso com o serviço que tem, uma carga horária pra gente cumprir, né? E tá com a minha filha, né? E cumprir com os afazeres da casa, mas eu faço escala. Igual eu tenho uma escala do serviço, eu faço a escala do meu treino. Toda semana, chega domingo, eu monto. Tal dia eu vou trazer o horário e programa de acordo com as minhas folgas, né? De acordo com os horários de buscar a escola e, assim, eu vou seguindo. É aqui nesse tatame que a Veridiane, que é mãe, esposa, policial e atleta, tira um tempo pra si mesma pra pensar no seu bem-estar. Não importa se é antes do trabalho ou até mesmo depois, como hoje, que ela veio depois de madrugar em um plantão. Ela sempre coloca o treino em dia pra pensar na própria saúde. É um momento que eu posso realmente desestressar, é realmente onde eu me desestresso. Às vezes eu tô um pouco cansada, mas por incrível que pareça eu vim aqui me cansar um pouco mais fisicamente, mas saio com o psicológico, com a mente bem descansada. Eu encontro energia pra curar da minha filha, energia pra trabalhar. Quando eu fico sem treinar, eu me sinto mais cansada. O balé foi deixado de lado e essa arte marcial acabou se tornando uma das suas grandes paixões. Em 2022, ela conseguiu a tão sonhada faixa preta e sempre que pode, faz o que ama e participa de competições. É uma satisfação treinar, né? Eu fiquei um período sem poder treinar, né? Até porque eu tive minha filha, como eu comentei, né? E eu estar aqui é o que eu amo, na verdade, assim. E, como eu falei, eu uso pro trabalho, né? Uso pra relaxar e também eu gosto de competir, né? Daí agora, no final de semana, eu vou estar competindo também, novamente, né? E é o meu prazer mesmo. É uma satisfação estar aqui. Aqui na academia, pra mim, é a minha segunda casa. Quando eu não tô em casa, não tô no serviço, eu tô aqui, certeza. Vou me achar aqui. Veridiane é um exemplo do que é ser mulher e se doar 100% em cada parte da sua rotina. Que nesse Dia da Mulher, todas as veridianes espalhadas pelo Brasil continuem lutando pelos seus direitos, celebrando suas conquistas e reconhecendo o grande valor que todas têm. Que o Dia da Mulher possa ser, de fato, todos os dias. Isso aí, uma guerreira, né? Porque você veja que todas as atividades que ela pratica tem que ter força e vontade. Então, aí, se diz assim, são várias mulheres, uma só. É o caso dela. Parabéns, viu, minha querida? Você é um exemplo. Vamos lá.